No último final de semana, gente, muitos Três Lagoenses notaram aí uma operação em comum aqui no aeroporto de Três Lagoas e se perguntaram, né, o que está acontecendo, o que estava acontecendo no aeroporto de Três Lagoas. Nós preparamos uma reportagem falando sobre o assunto. Toda movimentação no último fim de semana deve-se a importantes testes e inspeções de segurança, garantindo que cada pouso fosse feito com precisão. Gislaine Medina Vida, gerente de segurança operacional do aeroporto, explicou que foram realizadas inspeções de rotina no sistema de segurança e nos instrumentos de balização que ajudam os pilotos durante pouso e decolagem. O que aconteceu? A gente tem vários auxílios luminosos e outros auxílios que não são luminosos. Esses luminosos, por exemplo, que a gente tem o farol rotativo, balizamento, o papi. O papi, ele tem que ser aferido e essa aferição ocorre a cada dois anos após a sua homologação. Ele foi homologado em 2016. A gente teve o voo do GEVE, que é o grupo especial de inspeção de voo, em 2015. Aí foi essa movimentação, a gente teve o provisório. Quando chegou em 2016, a gente teve homologação permanente. Aí a cada dois anos é feita essa inspeção. Essa inspeção específica que foi no sábado, ela tem duas equipes, a de voo e a de solo. Então eles fizeram um pouso, deixou a equipe de solo e começaram a fazer o voo de aferição desse papi. O papi é um sistema de luzes essencial para pousos seguros. Ele indica ao piloto, por meio de luzes vermelhas e brancas, se a aeronave está na angulação correta. Caso as luzes mostrem uma combinação incorreta, o piloto pode ajustar o ângulo de descida. Essa aferição é essencial e ocorre a cada dois anos para garantir a precisão e o funcionamento dos sistemas. A inspeção foi de 100%, garantindo a segurança para os voos diurnos e noturnos, conforme diz Lenin. Por isso que aconteceu várias passagens, vários voos passando, para poder ver se a angulação estava correta. E teve 100% de aprovação, a iluminação está perfeita. Daqui a dois anos, novamente vai ter essa inspeção. E nesse intervalo, só vai ter a inspeção deles em voo. Eles não descem, fazem uns dois, três passagens baixas, está tudo ok, aí eles vão embora. Se eles acharem que não está ok, aí volta outro dia, faz uma equipe. A gente encaminha um no tanque, o papi está com a angulação incorreta, até a gente fazer toda a manutenção correta. O aeroporto de Três Lagoas ainda não opera voos por instrumentos. A gerente do aeroporto explica que está prevista uma parceria com o governo do estado para remover alguns obstáculos do aeroporto para que futuramente possa fazer esse tipo de operação. Então, nós não temos voos por instrumento. O que nós temos hoje já homologado é o RNP, mil pés. É como se fosse um voo por instrumento, porém ele só pode baixar até mil pés. E com o instrumento você baixaria muito mais. Só que a gente não consegue colocar o IFR, porque a gente ainda tem os hangares próximos da pista, a gente tem uma antena que é um obstáculo, nós temos ali o prédio azul, o teto. Um metrinho só está aferindo. Então, a gente tem que fazer algumas correções para poder garantir que vai conseguir o IFR. Então, para o ano que vem já está proposto a retirada dos hangares, fazer a área deles com a ajuda do estado. Quando a área deles estiver certinha, eles montar, o hangar é retirado. Aí depois a gente consegue passar para o lado da pista. Ah, o prédio que tem ali não vai ter como retirar. Então, a gente vai diminuir um pouco o recuo da pista e a gente continua com o IFR depois desse espaçamento. Sim, a gente consegue colocar. Mas isso aí vai ficar só para o ano que vem, final do ano que vem, que a gente está com a tratativa com o estado. Agora, em relação a voos noturnos, pode ter voos normais? Sim, normal. A gente tem um balizamento, a gente está com o papel funcionando, a gente tem um farol rotativo. Então, assim, eles têm que ligar, comunicar antes. A gente tem o nosso telefone no Rotaer, no OTAN. Eles ligam com antecedência, fazem o plano de voo, comunica com a gente. Aí, meia hora antes, a gente já liga o balizamento e fica aguardando eles pousarem. Atualmente, o aeroporto municipal de Três Lagoas conta com três voos diários e um aos finais de semana, no domingo. Já há alguns meses, houve uma redução no número de voos aqui em Três Lagoas. Nesse mês de novembro e está com a estimativa de dezembro, a gente só tem os voos da Azul, segunda, quarta, sexta e domingo. A malha de dezembro oficial não chegou ainda para nós. Então, todo mês eles encaminham a malha. As malhas futuras, eles encaminham por e-mail para a gente poder analisar se a gente pode aceitar ou não. Então, para esse mês de novembro, segunda, quarta, sexta e domingo, para o mês de dezembro eu não vou dar certeza, porque a malha ainda não chegou para nós confirmarmos. Mas a previsão é esses três dias na semana, mais o domingo e a gente está com o voo lotado, está saindo bem, graças a Deus, e não tem previsão para colocar noturno ou mais um voo ou voltar ainda. Agora, vamos aguardar o mês de dezembro, se ele vai melhorar. Em Três Lagoas, as aeronaves da Companhia Aérea Azul pousam às 13h35 e decolam às 14h10.